O Maracu é nosso, o Maracu! O Maracu é nosso! Esse aqui ainda não é o vídeo de pré-jogo para Flamengo e Vasco, já que o manda é do Flamengo. Esse aqui não é o pré-jogo, o pré-jogo eu ainda vou fazer, meu palpite, as minhas opiniões, trazendo a provável escalação do Vasco, a provável escalação do Flamengo. Mas o vídeo de pré-jogo eu vou soltar na quarta-feira mesmo, pela manhã, aí você tem o dia inteiro para poder assistir, até as nove e meia da noite, para poder assistir o pré-jogo e ficar bem informado aqui sobre Flamengo e Vasco. O meu vídeo hoje é para bater um papo com você, você Vascaíno aí que me assiste, você que gosta do conteúdo aqui do canal, ou até mesmo você que caiu aqui pela primeira vez, mas que é Vascaíno, principalmente se você for da cidade do Rio de Janeiro. Óbvio que se você não mora no Rio de Janeiro, não precisa sair do vídeo, fica aqui, que eu acho que você também vai concordar aqui com o que eu vou falar. Mas o recado aqui, ó, olho no olho com você, Vascaíno, que mora no Rio de Janeiro, assim como eu. Meu irmão, é uma questão de honra você, Vascaíno do Rio de Janeiro, é uma questão de honra a gente ir para o Maracanã na quarta-feira e lotar o espaço destinado ao Vasco, lotar o setor sul que foi destinado aí à torcida do Vasco. Eu sei que você tem todos os motivos para não ir, cara. O rival está numa fase muito boa, o time dos caras realmente é muito bom, o ingresso está muito caro, 120 reais, pô, 120 reais em 2019 numa partida de futebol, é um absurdo, é um escarne, é um assalto com o torcedor, você tem que pagar 120 reais. Mas, cara, ir para esse jogo eu acho que é um ato político, é um ato de resistência, é um ato para provar, para mostrar que o Vasco e que a torcida do Vasco resistem, que o Vasco está vivo, que o Vascaíno está vivo e não vai abandonar o clube nunca. Por mais que sempre falam de Flamengo, Flamengo, a mídia só fala de Flamengo, a babação de ovo que existe em cima da torcida do Flamengo, que hoje vem fazendo aí o mínimo, né, os caras realmente vêm lotando o Maracanã em todo jogo, mas são lotando porque o time está empolgando, porque o time está ganhando aí as partidas, porque se a gente puxar um pouquinho aqui, a gente não precisa voltar muito tempo não, se a gente puxar aí uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, a torcida do Flamengo também jogava no Maracanã para 10 mil pessoas, para 8 mil pessoas, então também não é aquilo de dizer que os caras são diferenciados, os caras são essa coisa toda não. O diferente é a torcida do Vasco, a torcida do Vasco sim é diferente, o Vascaíno que sofreu pra caramba nessa década, que vem sofrendo praticamente há duas décadas e não abandona o clube, o Vascaíno que está sempre ao lado do clube, que está sempre lotando São Januário. O Vasco hoje tem a maior taxa de ocupação praticamente do Campeonato Brasileiro, a gente tem uma média de 18 mil torcedores por partida e a gente joga no estádio para 20 mil pessoas, então praticamente todo jogo São Januário está lotado, a torcida do Vasco vem dando aí uma aula, vem dando um show em 2019, só que chegou a hora de provar mais uma vez isso contra o Flamengo, contra o nosso maior rival. Como eu disse aqui no início do vídeo, cara, eu entendo, eu entendo de verdade quem está com receio de ir para esse jogo, quem não quer pagar 120 reais, pô 120 reais é muito dinheiro, mas aí se você não quer pagar 120 reais, se você for sócio do Vasco você consegue comprar pela internet por 60, por meia entrada, é um valor absurdo ainda, é um valor caro, mas 60 reais a gente vai para o bar de vez em quando aí, encher a cara, tomar cerveja, a gente gasta aí tudo em cerveja e petisco, então 60 reais assim dá para pagar. Mas enfim, é importante demais que a torcida do Vasco compareça, que a torcida do Vasco mostre a sua força, eu vi uma coisa na internet hoje que me deixou muito preocupado, cara, o jornalista Vene Casagrande, ele cobre mais o Flamengo, né? Então a gente não sabe também se essa informação que ele postou realmente é verdadeira, mas ele postou, está aparecendo aí na tela para vocês, que apenas 880 ingressos tinham sido comercializados para a torcida do Vasco, porra meu amigo, não existe, 880 vascaínos num clássico, não existe, óbvio que esse número vai aumentar, óbvio que ainda tem a venda de hoje, é óbvio que amanhã na hora do jogo muita gente vai comprar na hora, mas não tem cabimento a torcida do Vasco não comparecer em bom número, é um clássico, cara, é um clássico. Apesar do time do Flamengo é favorito, claro que é favorito, eu não vou chegar aqui e falar ó, o Vasco vai passar o carro em cima do Flamengo, não, mas é um clássico, óbvio que dá para a gente vencer, essa camisa aqui pesa para caralho, meu amigo, dá para vencer sim, mas enfim, qual vai ser? A gente vai deixar virar chacota igual a torcida do Botafogo, uma torcida que não comparece? Isso não é a torcida do Vasco, o torcido do Vasco sempre comparece, então não existe, não tem cabimento, eu não quero acreditar, eu quero acreditar que isso aí que o Vene publicou, com todo respeito ao trabalho do amigo, mas eu quero acreditar que ele tenha se equivocado, que ele tenha recebido uma informação equivocada, não é possível que apenas 880 vascaínos compraram ingresso para esse jogo, então, meu amigo, você, vascaíno, você que mora no Rio de Janeiro, você que tem condição de ir para o jogo, se você não tem os R$120,00, pô, beleza, cara, te entendo, eu sei que é foda, mano, R$120,00 é muito dinheiro, eu sei que é muita grana, se você não tem como e realmente, cara, torce da tua casa aí, manda energia positiva, compra sua cervejinha, assiste em casa, super compreendo, cara, R$120,00 é muito dinheiro, mas se você aí tem dinheiro, você tem condição de ir ao jogo, mas está com receio, está com medo, sei lá, do Vasco não corresponder dentro do campo, cara, tira isso da sua cabeça e vai para o jogo, é hora da torcida do Vasco mostrar a grandeza do Vasco, é hora da torcida do Vasco bater de frente com a torcida do Flamengo, porque aqui no Rio de Janeiro, a única torcida que a mídia e que até a própria torcida do Flamengo respeita é a torcida do Vasco, porque você vê, mesmo com a procura baixa de ingressos para o nosso setor, você não vê uma movimentação sequer deles falando, ah, vamos comprar ingressos para o setor deles, vamos comprar lá, assistir jogo lá infiltrado, vocês não viram nada disso acontecendo porque os caras respeitam e os caras temem a torcida do Vasco, eles sabem que aqui não é igual a torcida do Botafogo, a torcida do Fluminense. Então você aí, Vascaíno, que ainda está na dúvida, espero que assistindo esse vídeo aqui eu tenha te animado, meu amigo, olha aí para a sua carteirinha, fala, caralho, mano, eu sou Vasco para caralho, eu vou nessa porra aí, a gente vai ganhar do Flamengo, vai ser foda para caralho, vai ter pouca gente lá, talvez vai ter, mas caralho, vai ser foda para caralho, então vai lá, compra essa merda desse ingresso e vamos para o jogo. Eu já fiz a minha parte, fui lá em São Januário hoje de manhã, comprei o ingresso, vou até jogar aí um videozinho aí mostrando como foi, assistam aí esse trechinho e eu volto para cá. Vai rapaziada, dá um pulinho aí em São Januário para comprar o ingresso para o jogo contra o Flamengo, o Vasco e o Flamengo está 60 conto, está caro para caralho, 60 a meia, 120 a inteira, mas vamos lá, a gente tem que fazer a nossa parte que é lotar o nosso setor aí, lotar o setor destinado ao Vasco. Aí ó, o ingresso está aqui na minha mão, tem a porra do logo do Flamengo aí, que dojo essa porra, mas está aqui ó, está aqui o ingresso e quarta-feira estamos lá fazendo a nossa parte apoiando o Vasco da Gama. Para encerrar cara, a última vez aqui que eu falo diretamente com você, eu vi muita gente, muito vascaíno, que é de fora do Rio de Janeiro, que mora no Nordeste, que mora no Norte, que mora no Sul, que mora no Centro-Oeste, porque a torcida do Vasco é grande pra caralho, tem torcida em tudo que é lugar, muito vascaíno cara, o sonho do cara, a vontade do cara era poder estar aqui, era poder estar aqui nesse Vasco Flamengo, podendo apoiar o Vasco, podendo estar ao lado do Vasco, o cara que mora lá no Nordeste, que tem aquele amor fudido pelo Vasco, o sonho do cara era estar aqui com a gente cara, era estar aqui apoiando o Vasco, era estar aqui junto com o Vasco pra cima do Flamengo, unindo forças cara, unindo força pra ganhar dos caras, e você que mora aqui do lado cara, você que mora aqui no Rio de Janeiro, você não pode deixar de ir, até porque esse time merece cara, esse time do Vasco merece, é limitado tecnicamente, a gente sabe que os caras tem as suas limitações técnicas, mas é um time de homem cara, um time que mesmo com 3 meses de salário atrasado, os caras corria em campo, dava carrinho, se dedicava, ganhava jogos, é óbvio que é um time muito abaixo do que o Vascaíno merece, do que o Vascaíno espera vestir a camisa do Vasco, mas é um time de homem, é um time que dá a vida, que dá o sangue, tem um treinador aí que conseguiu, mesmo com todos os problemas políticos e financeiros do Vasco, conseguiu fazer o Vasco ter um campeonato digno, então cara, esses jogadores também, o Luxemburgo também merece o nosso apoio. Então acho que é isso meu amigo, o lugar de Vascaíno, quarta-feira é no Maracanã, no setor sul, apoiando o Vasco da Gama para mais uma batalha, apoiando o Vasco da Gama para mais uma vitória, pô, não preciso nem dizer, né, sempre torcendo na paz, confusão, é coisa de otário, brigar por causa de time é coisa de otário, eu odeio o Flamengo pra caralho, mas nem por isso eu vou querer sair dando tapa na cara dos outros, ou bater nos outros por conta disso, isso aí é coisa de idiota, o futebol é lazer, é diversão, porra, é maneiro pra caralho ganhar e zoar rival, mas porra, brigar, meu amigo, brigar não tá com nada, né, pelo amor de Deus, é só tomar uma cervejinha e ver se time joga bola, é o que importa. Então eu espero você lá, meu amigo, espero você lá no setor sul do Maracanã pra gente comemorar mais uma vitória do Vasco. Tá feito aqui o nosso trato? Então, ó, entra aí logo no site, vai tá o link aí do site pra comprar ingresso aqui na descrição, entra logo aí no site, compra o seu ingresso, me encontra amanhã lá no setor sul do Maracanã, se você não consegue comprar pela internet, vá em São Januário, que vai vender na beliteria 9 até as 5 da tarde, e a partir das 6 da tarde de quarta-feira a venda é no Maracanã. Se você não conseguir comprar antes, vá sem ingresso mesmo e compra lá no Maracanã, que vai tá vendendo na hora do jogo. Tamo junto, saudações das Caínas, essa porra aqui é sempre pelo Vasco, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, e tamo junto, a gente vai ganhar dos caras. Valeu, saudações das Caínas.